Já fizemos o nosso jornal, então agora, agora bota exclusivo na tela, porque atenção Brasil, Raquel Xerazade é metaleira. Uma metaleira, metaleira mesmo. Vocês vão entender agora por que que essa mulher é do rock metal. Ela vai contar toda essa história pra gente agora. Bora continuar com essa viagem? Bora. Então vamos lá pro quarto agora. Vamos agora para a parte roqueira de Raquel Xerazade. Olha, Raquel, o que tem aqui. Olha o que tem aqui. Uma radiola. O que que você escutava numa vitrola como essa? Você pegou fita cassete. Peguei fita cassete. Fita cassete, pra você que é novo e não sabe, coloca aí o que é uma fita cassete. É um negócio que você rebobinava ela e às vezes não tinha como rebobinar, você enfiava uma caneta e rodava ela pra voltar, ela colocava aqui. Você abria esse negócio aqui, enfiava a fita aqui, fechava, dava o play aqui e aí a fita tocava. Agora me conta essa história que você é metaleira. Então, desde os 12 anos, meu irmão começou a ouvir Iron Maiden. Iron Maiden? Iron Maiden. De Scorpions. Scorpions? Isso. Não acredito. Então assim, a gente tinha as fitas cassete que meu pai gravava pra gente mandar. Daí a gente pegava e tinha um programa aqui, João Pessoa, que chamava Jardim Elétrico. Era um programa, dia de domingo, eu acho, domingo à tarde. Minha mãe ia pro ensaio do coral na igreja. Ah! A gente aproveitava que ela não estava em casa. Olha! E aí a gente ligava, não podia ligar assim, porque o telefone tinha um cadeado. Sim. Era muito caro a ligação. Telefone com cadeado, gente! Tô me entregando aqui. Meu Deus do céu! Claro que eu lembro. O telefone com cadeado era pra não gastar... O que a gente fazia quando tinha o telefone com cadeado e a gente precisava ligar? O que fazia? Passar um trote básico. O que a gente fazia? O que fazia? Batia assim no gancho. Ah! E fazia papapapá. E a gente fazendo ligação proibida para a rádio. Pra pedir a música. Pra pedir a música do Iron Maiden que a gente queria que focasse pra gente gravar no cassete e ter lá pra gente escutar e ficar curtindo aquele metal básico. Então, por exemplo, você que não conhece Iron Maiden, a senhora que tá vendo aí, por exemplo, a senhora vai conhecer agora porque eu vou tocar o Iron Maiden e eu quero ver a reação, quero ver a reação de Raquel Scherazade ao ouvir Iron Maiden. Coloca os clássicos aí. Não, vai, vai, vai. Deixa comigo. Ela é roqueira mesmo. E aí você foi no show do Iron Maiden. Fui, finalmente, porque minha mãe me deixava. Acabei indo em 2019, foi o meu primeiro show do Iron Maiden. Roqueira. Realizei depois de tantos anos, né? Desde os 12 anos sonhando com isso. Raquel, vou te mostrar uma coisa também, gente. Vocês imaginam que essa menina, novinha, ela tinha o sonho de ser âncora de jornal, né? E aí tinha um jornal que você pegava um gravador e você ficava gravando, você apresentando o jornal. É verdade isso? É, eu, na verdade, é, a gente tinha um, meu irmão tinha um gravador que meu pai tinha dado. Sim, tipo assim, né? Tipo um gravador assim, né? Era, parecido com esse. Parecido com esse. Parecido com esse. Tá, e aí me conta. A gente fazia uns programas de rádio, assim. Ah, é? É, a gente fazia uns programas de rádio, fazer zoeira e tal. E aí você já gravava, você colocava a fita cassete aqui, obviamente. Fita cassete. Aí você dava... Play hack. Play hack. Play hack aqui, ó. Ah, sim. E aí você... E a gente começava a mandar brasa no programa de rádio, assim. A gente fazia muita zoeira com o programa de rádio. E eu, assim, na minha família a gente assistia, antes das novelas começarem, tinha sempre noticiário, né? E a gente assistia, as crianças assistiam também o noticiário. E aí eu achava muito bacana aquele, né? Só existiam âncoras homens, né? Sim. Na minha infância. Então eu achava muito bacana aquele homem sério, dando as notícias. Tipo Cid Moreira? Tipo Cid Moreira. Cid Moreira. Cid Moreira. Cid Chappelém. Isso. Celso Freitas. Celso Freitas. Então eles, né? Imponentes ali, naquela bancada e falando de coisas, né? Do Brasil, do mundo, né? E eu achava aquilo muito bacana. Eu queria muito ser uma daquelas pessoas que eram ouvidas, que tinham conhecimento, que tinha cultura, que falavam pra muitas pessoas. E aí, eu era muito envergonhada, claro. Eu não ia fazer isso na frente de todo mundo. Daí eu ia pro banheiro, eu pegava uma escova e eu ficava na frente do espelho e eu ficava repetindo as coisas assim, meio com a voz do Cid Moreira, sabe? A voz mais grave. Mais grave. E eu ficava me olhando assim no espelho, fazendo assim como se eu fosse o apresentador do João Gal. Eu ficava disso. Quantos anos você tinha? Ah, sei lá, uns 10 anos de idade. É, já tava jogando pro universo, né? Já tava jogando pro universo. Quem diria? Quem diria? Não tinha nem alcurador mulher nesse tempo. Então vamos lá. Vamos lá agora, ó. Mais um pré, ó, tá vendo? Mais um gravadorzinho da época, tá? É. Esse gravador tem história, tá, gente? Tem história. Tchau.